Fala galera, aqui é o Dano Grandão Hoje vamos trazer um assunto muito legal Como melhorar a técnica Como estar evoluindo ainda mais no mountain bike Se liga aí no que vai passar na frente Hoje vamos trazer um assunto Para vocês aí de como evoluir a técnica No mountain bike usando a pista de XCO Muita gente as vezes não vem andar Acho que é só os atletas que competem, que saltam Passam buraco, coisa mais linda né Exatamente, os caras andam porque os caras treinam Agora eu vou mostrar uma galera aqui que está iniciando Que quer melhorar a técnica, mas onde é que eu aprendo isso? É na pista de XCO, é aqui na pista que a gente anda devagar Aprendendo a usar a técnica Aprendendo a ver como é que é o meu domínio Como é que é a minha habilidade, como é que eu faço para melhorar E o que vai te ajudar muito é a pista de mountain bike E a pista de XCO, dá uma olhadinha aí A pessoa vai chegando, vai pendurando As suas bikes Outros vão dando aquela calibrada no pneu Fazendo ajuste de relação Conferindo as marchas do bike Outros vão fazendo a parte manual Pegando a manha Outros vão fazendo a parte de preparação física No manual também Outro, a turma preparando o lanchinho Aí a galera sai para dar aquele rolê de aquecimento Todo mundo na manha Fazendo reconhecimento do percurso Vendo como a pista está Vendo como é que está a sua habilidade Sempre andando em grupo Trocando aquela ideia Trocando informação Já começa passando os obstáculos Vendo como está a sua técnica Aí a gente vai passando pelo single track Já vem na parte de equilíbrio Lateralidade Começa entrando os paradõezinhos pequenos No primeiro rock garden Morrinho de pedra E aí cada um já vai avaliando A sua habilidade e a sua técnica Aí eles passam Fazer o trajetinho Começam a anular nas rampas Ver como é que está a técnica Na parte de baixo Entra no rock garden mais pesado E observa quais são as eficiências O que tem que fazer para melhorar E retorna para a base Para a gente começar o trabalho Agora na pista de coordenação motor Atravada de equilíbrio Começa o trabalho Passa na trava de equilíbrio Faz uma curva devagar Passa sobre umas pedras Aí inicia-se passando pelos toquinhos Para prender o tranco na roda dianteira Começa-se o zigue-zague entre as árvores Vai pegando a manha de mais equilíbrio Mais ainda Mais na boca Com baixa velocidade Aí entra num trecho De single Um pouco de mato no chão Para aumentar a tração na roda Achando a bike mais pesada Vai subindo pelos pallets Para pegar o tranco da roda E manter o equilíbrio Entra no paredãozinho curvo Acelendo a troca de marcha agora Subindo Aí faz a frenagem Faz uma curvinha seca Já entra no outro obstáculo Usa a frenagem de novo Faz uma curvinha Troca de marcha Passa de novo Passa no obstáculo de novo Freia Passa entre as árvores E inicia todo o processo de novo Trava de equilíbrio E assim vai Ó Pri Se você observar agora Os meninos passarem Ó Você vai vendo Cada um passa de um jeito Tá vendo? Ai, ai, ai Ó o pau Tira É isso aí Ó Ó Eles não fizeram curvinha Ah, é os malandros, né? Ah, porque ali é foda, viu? Mas é ali que aprende, Pri É Pra desviar das árvores Então essa pistinha pequenininha aqui É a pistinha de coordenação motor É É aqui que a gente anda primeiro Pra pegar a mãe de tudo Mas essas curvinhas aqui Que é a dificuldade, né? Da técnica Sim Porque se a gente não saber a dosagem A gente sai Cai O que você está fazendo aí Com a galera aí? Dando umas dicas pra galera aí Pra aprender a ondular Aprender pular E aí, Pri Tô gostando Fica mais fácil Nossa, faz toda a diferença Faz, não faz? Faz E aquilo que eu falo pra todo mundo O pessoal tem medo de vir andar, né? Qualquer um consegue andar, né? Opa Só ter vontade Exatamente Olha o rio lá, ó Isso aí, grandão É isso aí, galera A pista é pra todos Bora lá Isso Bora Prender a ondular agora É isso aí, ó Vem, Ranolfo Vem, Ranolfo Vem, Ranolfo Aí você vai andando Vai vendo a linha Vai achando o processo aí Pra ficar mais fácil Onde é mais fácil pra você passar aí? Eu acho que a gente entrando ali Aí vem entre o tronco e as duas pedras aqui Pra sair aqui, ó É isso aí? Não, show Vamos lá Vamos lá Pega a bike lá Vamos pro ralo agora Aí o que você faz? Na hora que você entrar na curva ali Você já entra Já entra e já olha Passou a linha direta Aqui são duas opções O que a gente faz aqui? Vai tirar esse lado Fica lá Aqui, Pri Tá vendo aqui, ó Tem uma ondulação Você precisa pular Ou você pode ondular Tudo depende da velocidade Que você vem dali, ó Ele tá vindo Acertou Chegou aqui Não conseguiu saltar Ondula, ó Então você não precisa vir saltar Ó, lá vem o Vicky Vai, salta, Vicky Ó Onde que você toma a decisão? Acelera, Pri Embala Ah, isso Só ondula Passa por cima Isso, ondula É isso aí, ó Então na pista Você vai tá aprendendo A ondular Saltar Desviar A entender como é que é a sua habilidade Como é que você faz pra passar Você pode ondular Saltar Você corre, ó Ondulou Passou Ó, lá Passou Passa Ondula Vai embora Bora lá, Pri Desceu Subiu Ondulou Só que na pista Você tem a opção de aprender Né? Você fica o dia inteiro Aprendendo a passar Então você vê como é que é a sua habilidade Como é que você toma a decisão Com segurança e passa E às vezes a gente não vem andar Porque a gente tem medo Achando que só os caras que saltam e competem Não, a pista é pra todos Bora achar na tua região Um lugarzinho que tem um descer E começar a andar devagarinho Começar a aprender Só assim pra evoluir a técnica É isso aí Gostou Deixa o like A joinha Se inscreve no canal E eu mando esse programa pro próximo Valeu Isso Aí Zerou 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 Zerou